Salve, salve, Ligue Nobre! Hoje estou aqui começando mais um videozinho pra vocês de como que vocês estão aí do outro lado da telinha. Rapaziada, recentemente eu fui na loja do China, aqui em Londrina, pra comprar as coisas de decoração pro meu quarto. Original, lá é tudo. Você foi lá e comprou o quê? Eu comprei coisa sem garantia. Não tem garantia? Não tem garantia? E ele falou assim, ó, saiu da loja, perdeu a garantia. Não, não, nossa ética de empresa é dar garantia pra todos. E, mano, lá eu comprei minhas coisas de decoração de Natal e algo me impressionou, porque eu vi isso no TikTok, mano. Eu vi isso e fiquei impressionado. E hoje eu vou mostrar pra vocês pra ver se funciona ou não. Só que é o seguinte, rapaziada, eu vou pedir um único favor pra vocês. Eu não quero que vocês dêem like, não quero que vocês se inscrevem, não quero nada. Só quero que vocês ativem o sininho de notificação, porque o YouTube não tá entregando meus vídeos, rapaziada. Então vai lá, ativa o sininho e todo dia, 10 horas da manhã, tem vídeo aqui no canal, fechou? Então, rapaziada, é o seguinte. Ó, o Gabs tá cheio de... Abre aqui, Gabs, abre aí, ó. Uai, essa fruta aqui eu cunhei lá no pomar do seu tchão. Na verdade, eu roubei, né? Ó o tanto de fruta que o Gabs tá trazendo aqui, mas é por um grande motivo. Eu comecei a fazer dieta, rapaziada. Parece que não, mas eu comecei a fazer uma dietinha. E eu comprei várias frutas pra me testar um negócio que muito... Ó, Sky, sai de cima do meu cachorro, que meu cachorro não é... Você não é macho, não. Tá doido, olha lá. Ah, toma, não, vai pra lá, Sky. Eu comprei, rapaziada, isso aqui, mano. Cê deve tá pensando, o que que é isso? Aí você deve tá me perguntando. Temos uma... Eu mostrei e falou, o que que é isso? É um cortador de batata. Cortador de batata, tá doido? Léo, antes de você pegar na mão, eu quero te mostrar o que isso aqui faz, mano. Hum, quer pegar na mão, né? Pra você ter diferenciado. Pega, pega, pega o negócio pra mim. Senhor, o seu pedido está sendo feito. Ele tá tomando o seu suco, caralho. Ele fez suco? Não, tá doido? Um outro pedido. Outro, seu suco. O que eu fiz, mano? Achei ele tinha feito nisso. Não, tá doido? Pega uma frutinha ali, uma pequena. Não, vem cá, vem cá. Rapaziada, vou testar isso aqui agora. Você quer uma fruta? Ó, o seguinte, eu vou querer... Tem maçã aqui? Não tem, não tem. Eu vou pegar aqui, ó, uma beterraba. Isso aí não é fruta. Não é fruta. Isso aqui, ó, ainda mais que vai cortar tudo que você colocar, rapaziada. Botou aqui, ó, ele assim, ó. Vai estudar tudo a mesa. Amanhã vai matar você. Chama! Uh, dá uma mordinha agora. Que gostoso! Deixa eu ver isso aqui, ó. Pega uma fruta aí, mas bate e gira, ó. Bate a mão de fundo, peraí. Forte! Ah, eu falei que explodiu tudo. Isso aí, ó. Caralho, olha aqui. Que diabo seu, tá virando suco de... E você não vai aguentar uma semana. Olha, é magaiô, tomate, diabo seu. Não, peraí, peraí. Laranja, laranja. Laranja, laranja. Laranja, laranja. Vai quebrar o negócio o brinquedo aí. É, vamos... Não, não. Agora já sujou tudo, sujou. Já sujou, vai. Bate com força, Léo. Manda. De uma vez. Vai que você virar a mesa. Vai, deixa eu ver se dá pra comer. Deixa eu ver se dá pra comer. Ah, tá. Pô, pô. E agora? Tá ligado, diabo. Aqui, ó, rapaziada. Dá pra comer certinho daqui, ó. Parece que não é uma boa culpa. Cara, esse negócio que você comprou é uma bosta. Já, juro. Já não tem... Comprei. Não tem garantia. Não, isso é original. Ah, minha comida, minha comida tá boa. Seguinte, eu comprei esse aqui, meus amigos. Vamos ver se é um negócio. Eu comprei com a do TikTok. Mas, tô vendo que não deu bom, porque olha isso aqui. Olha o tomate. E olha a sujeira, ficou na mesa. Eu acho que é o seguinte, galera. Olha, 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 tá boa. Já sei, isso aqui, ó, não pode cortar frutas mole, por assim dizer. Tipo, uma laranja, tomate. Não, na beterrava deu certinho. Tinha que ser, na verdade, uma maçã. Maçã, batata. Ó, laranja. Seu pedido acabou de chegar, senhor. Aí, ó. Rapaziada, eu falei o seguinte. Vou tentar cortar um mamão agora com isso aqui. E depois, mano, o certo era ter... Sabe o que eu acho que cortaria isso aqui? Eu vou cortar mamão. Muito bom. Maçã. Ou banana. Também. Ou... Tananana? Peraí, calma aí. Maçã, tênis, abóbora. Batata. Que droga. Tentei rir. É uma batata. Sabe quando você tá com aquele pensamento lá e tá na bunda da língua aí e você começa a falar um monte de coisa pra pessoa esquecer? Nossa, moça, essa laranja aqui é verde, né? Não é laranja, tem como? Oi. Uai. Ó, seguinte, vou tentar cortar esse mamão aqui. O que você comprou essa laranja aqui ou tá aqui em casa? Não, essa eu compro. Caralho, tá bom, hein, mano. Tananana? Ó, vou tentar cortar, vai. Mano, que nem eu falei, tinha que ser... Ah, não. Cortou, cortou. Cortou, cortou deles. Deixa eu fazer pra você. Ó, deixa eu fazer melhor. Vai, tica bem ticadinho. Vai ter uma batata ali, por favor. Produção? Não, vai não é mesmo. Uh, é amargo a semente, né, mano? Então vou fazer aqui mesmo. Mas ó, vamos fazer. A gente dividiu no meio. Deixa eu fazer, ó. Chama. Três anos de curso, né, Léo? Mostra pra ele. Vamos ver. É pra... Ó! É assim, velho. Eu posso tentar também? Ó. Tenta também? Corta, galera. Dá um zoom aqui, Gabs. Ó, vou cortar aqui bonitinho, ó. O Léo entende essa coisa. Não, que não precisa bater duas vezes. Cortou, cortou bonitinho, cortou. É, deu boa. Pera, essa semente aqui é amarga, hein? É claro, porque é pra comer a fruta, não é semente. Peguei a semente, vem ruim. Então corta a banana, então. Não, 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 não. Vai, corta daquele jeito, corta daquele jeito. Vamos cortar aqui, certinho, ó. Corta em cubo. Aí, então era... Por que que eu não corto direto com a faca? É, de faca. Hein? É mesmo. Eu falei, isso aqui é pra batata, rapazada. Batata, batata. Puta que o pariu, Gui. É uma vez só? Que que você fez, mano? É uma vez só, senão ele fica batendo rodando, ó. É uma vez só. Solta. Viu? É isso. Aprende, macho. É isso. O que? TikTok me influenciou a comprar isso aqui e não deu certo. Não, não, não. Vocês precisam de ajuda pra descascar as coisas? Toma uma coisa aí, ó. Sabe um tomate, uma fucana. Não, não, uma banana, uma banana. Não, ó, 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 tomate, velho. Vou ensinar vocês a descascar uma banana. Uau! Nossa, agora parece que é assim, velho, ó. Como que faz? Uau. Eita, amigo! Não é assim, não, é só... Olha o que ele fez. Ó! Tá fazendo salpicando, hein? Peraí, Gui. E olha, isso aqui é pra você colocar aí, ó. Primeiramente, em cima de uma tábua. Aí dá pra você fazer um... Pega uma tábua aí. Aí, eu falei pra ele pegar. Pega a tábua. Rapaziada, TikTok me influenciou. Não deu muito bom. Você pegou isso aí, não? Bagulho? Eu acho que daria pra usar, que nem o Leo falou. Batata, maçã, que tá muito certo. Maçã, não dá bau. Eu vou tentar cortar a barra ali. Olha o tamanho da... Dá um prato aí, que não vai cortar um... Você vai cortar o quê? Vou tentar cortar esse negócio. Não vai, mano. Mais um. Vai quebrar, vai quebrar. Aê, macho. Aê, Gui. Vai, 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 vai. Olha, a laranja te cobriradinho. Olha, a laranja te cobriradinho. Tô falando que o bagulho funciona. Tá, o boquinha. Vai, boquinha. É, vai, 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 vai. É verdade. Olha lá, olha o boquinha, ó. Cortou. É um monte, boca. Ah, mas... É um monte? É um monte, é pra fazer salpicão, ó. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Hein? É pra você não ficar cortando várias vezes. Você bateu muito isso aqui, ele vira sabe o quê? Hum, ketchup. Não entendi, foi nada. Ó. Ó. Isso aí é triturador. Serve pra porcaria nenhuma, rapaz. Acho que eu tomei um calote do mercado, da loja do China. Eu não posso nem devolver. Isso daí não tem nenhuma serventia. Não tem nenhuma galantia. Não, não. Comprou, saiu da loja, perdeu. Galantia tenho, mas só que não cumpriu com os deveres. É verdade, mano. Tentamos comprar um negócio que não deu muito certo, infelizmente. Mas essas frutinhas aqui a gente vai dar tudo pros cavalos, pros bichinhos que eles comem tudo. Olha lá, olha o cavalo comendo, ó. Olha o cavalo comendo aí. Mano, eu pensei que ia dar muito melhor. Eu até testei antes de gravar com uma cebola. Com a cebola ficou até que legal, rapaziada. Mas o jeitinho que eu fiz aqui não deu certo, rapaziada. Porque eu falei, fruta pequena não dá de jeito nenhum. É, rapaziada. Isso aqui que eu comprei não foi tão eficaz. Mas eu vou deixar pra casa ainda, mano. Pra cozinha da casa. Pra se uma hora alguém for usar. Veja como algo pra casa mesmo, tá ligado? Ó, rapaziada. Seguinte. Vou deixar aqui pro pessoal poder usar. Fazer alguma coisa que a gente quiser fazer. Eu não sei. Mas alguma sementinha vai ter. É, rapaziada. Fizemos uma compra. Infelizmente não era tudo isso que a gente esperava. Mas eu vou tentar comprar mais coisas ou do TikTok ou lá da Shopee. Pra gente tentar fazer uns unboxings aqui pro canal. E o jeito mais diferenciado possível, tá ligado? Que é o seguinte. Vou pegar essa bikelete aqui. Só pra fazer um trem aqui com vocês. Se liga só. Rapaziada, é o seguinte. Eu estou pensando em comprar um carro novo. Porque tem muita coisa acontecendo. Ah, os cachorros vêm. Vai, cachorrada. Vem, cachorrada. Você vem nojento. Olha o Sky entrando na frente. Sai, Sky. Seguinte, rapaziada. Estou pensando em comprar um carro. Um carro novo. Aqui pro canal. Só que é o seguinte. Eu acho que não vai ser um carro tão potente. Logo de cara. Porque, mano, meus amigos tem M2, tem Porsche, tem GTR, tem Camaro, tem Mustang. Mano, tem tudo. Tem tudo esses carros. E eu estou pensando em pegar um carro pra mim fazer um projeto, tá ligado? Que nem eu ia fazer um projeto com o Opala. Só que eu acabei recebendo as notícias que não eram tão boas, né? Tipo que o Opala não ia ter tanto futuro no mundo do Drift. Também não é um carro de Drift específico. Mas estou pensando em comprar um carrinho pra gente poder montar um som, né? Um projeto mandelão. Tipo a Saveira do Léo. Eu não gosto da Saveira do Léo porque a Saveira do Léo, mano, é tipo nota 10, tá ligado? Dele é surreal, mano. Eu amo Saveira. Acho da hora demais o projeto dele. Mas eu estou pensando em pegar um carro um pouquinho mais baixo pra gente poder fazer um somzinho, dar um rolezinho no fim de semana. Aí eu ia crush, tá ligado? Só o... Tô pensando, mano. Tô pensando. E eu quero ajudar vocês. Que carro que vocês acham que deve ser legal pra gente comprar, pra fazer um projetão. E tudo isso. Então, fechou, rapaziada? Vou deixar esse vídeo pra quem se curtiu e não esquece de ter seu like. Tamo junto. Valeu. Falou.